E olha pessoal, a Eco 101 explicou um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra uma possível câmera escondida atrás de uma placa de trânsito. Veja as imagens. Quem estiver vindo em direção da sentido Serra ou sentido Serra Cariacica, fique esperto aqui, chegando no posto, antes do Alphaville, olha a placa que eles colocaram no radar. Aí botaram a sacola de lixo tampando o aparelho. Tanto quem vai pra Cariacica, quando vai pra Serra. Onde que eles esconderam o radar? Sacola de lixo. Pra desquistar a galera, pra galera não perceber, ó. Esse Brasil, nossa, pra tirar muda do dinheiro da gente, né. É o Marizinho que perdeu um dinheiro, ó. Olha onde que tá atrás, escondido, ó. Da placa retorno. Tá vendo? Olha, a Eco 101 explicou que o equipamento não é um radar. Na verdade, câmeras foram instaladas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, pra realização de um estudo interno da agência. Tchau. Tchau.